O que esperar de um espetáculo de tirar o fôlego? Energia positiva? Música boa? BPMs elevados? Sentimentos serão aflorados. Batidas por minuto serão confundidas com as batidas do coração. Falta pouco tempo para você entrar na dimensão. Sax in the Beat. Uma ideia revolucionária. House music, instrumentos refinados e um vocal poderoso. Sax in the Beat. The True Disco Club. As com palavras do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.